Música Fala rapaziada, beleza? Ouveguem, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui num vídeo meio diferente Por quê? Bom galera, pra quem não sabe faz uns 3 dias Mano, me apresentaram um joguinho muito legal Muito legal, chamado Agar, né? Até saiu um vídeo hoje de Agar já com o Resende Com o caso, com o Itali, com o Poker, né? Que ficou, mano, sensacional Ficou muito engraçado, velho E mano, eu achei esse, não mole, esse mapa aqui Pro Minecraft, né galera? Que é o Agar no Minecraft Né? Bom, eu tô sozinho agora Porque não tinha ninguém online e tudo mais Porque eu tô gravando meio tarde esse vídeo, né? Mas eu tô gravando muito em cima da hora E não ia ter como Como coisar, como tirar a galera Mas em breve eu acho que eu vou fazer tipo um minigamezinho Mostrando como que é, né? É, aqui no Minecraft E mano, tem um cara batendo aqui em casa Tem um cara batendo do outro lado Tá uma bateção do caramba Parece que estão fazendo a Disney aqui em casa, velho E isso tá me irritando MUITO! Muito! Mas, beleza, né? Bom, é... O Agar, o que que é, galera? É... No jogo mesmo, na internet É uma bactéria Eu digo que é uma bactéria Que você tem que comer os pontinhos, as bolinhas E depois comer os outros players Pra você ficar grande E... E comer os outros, né? Até você ficar o maior do server, né? Eu nunca fiquei em top 1, velho Eu sempre fiquei em... O Master Chief foi em top 3, velho Aí eu morri Eu fiquei muito puto, velho Mas é... É isso daqui, ó Ó, a slime seria o meu negócio Seria o meu negócio aqui Mas eu coisei Infelizmente, o cavalo eu perdi Mas, beleza Aqui o cavalo, ó Ó, você vai montar no cavalo, ó, galera Como que vai funcionar Você vai ter um cavalo E você vai montar em cima da slime E você vai comer essas bolinhas Ow! Que... Bã! Droga de negócio! Caraca! Você vai montar aqui Você vai começar a comer, ó Como se fosse um agaro mesmo, ó Você vai começar a comer Olha que da hora Olha que da hora Olha que da hora Velho, muito louco, galera Eu vou deixar pra vocês baixarem Se vocês irem jogar com seus amigos e tudo mais Se vocês irem que eu grave um minigame Você vai comendo, galera Você vai crescendo, ó Você vai crescendo Você vai crescendo Aí você pode comer os seus amigos Se vocês quiserem Eu posso gravar aqui no Minecraft com a galera Tipo, chamar o Rezende O Luiz, o Caso Tudo mais E a gente fazer um agarozinho aqui no Minecraft Eu acho muito legal, mano Porque, mano Eu tô muito viciado em agaro, velho Muito viciado Ontem eu, o Rezende O Caso O Poké e o Último Ficamos jogando tipo umas 5 horas seguidas, mano Então, velho Tá muito legal Mas é isso aí, galera Só pra mostrar pra vocês mesmo Como que tá o agaro aqui no Minecraft Provavelmente eu vou fazer um minigamezinho aqui no Minecraft, beleza? Hoje não vai sair o nosso primeiro episódio de 5 Porque eu tive alguns problemas e tudo mais Mas amanhã deve sair o nosso primeiro episódio, beleza? Então, mano Fiquem ligados que 5 vai estar muito legal, beleza? Mas é isso aí, galera Eu vou ficando aí com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, né? Já sabem Deixem aquele like pro favorito aí embaixo Que é muito o próximo vídeo E para o canal, beleza? Hoje já tivemos dois vídeos aí no canal Vou mostrar o terceiro Que, mano O último vídeo vai ser Como eu conheci o Rezende, galera Assim como eu conheci Tipo, comecei a conversar com o Rezende Então, mano Venham aqui no canal Conferir às 7h30 da noite, beleza? E é nóis, galerinha, beleza? Então, é isso aí Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aquele like pro favorito aí embaixo Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá que é muito importante também E é nóis Um beijo Um abraço E fui!